Ao vista os faróis já vão abrir E um milhão de estrelas prontas pra invadir Os jardins Onde a gente aqueceu Numa paixão Manhãs frias já viram Se a avenida exilou seus casarões Quem reconstruiria nossas ilusões? Me lembrei De contar pra você Nessa canção Que o amor conseguiu Você sabe quantas noites eu te procurei Nessas ruas onde andei Ah, ponto onde passeia hoje esse seu olhar Ah, quantas fronteiras ele já cruzou O mundo inteiro de uma só cidade Eu que sempre apostei Na minha paixão Guardei o país No meu coração Um foco de luz Seduz a razão De repente a visão Da esperança Quis esse sonhador Aprendiz De tanto suor Ser feliz Num gesto de amor Meu país Acendeu a cor Verde as matas no olhar Verde perto ver De novo lugar Ver a gente sede Verde de navegar Verdejantes tempos Mudança dos ventos No meu coração Verdejantes tempos Mudança dos ventos No meu coração Verdejantes tempos Mudança dos ventos Verdejantes tempos No meu coração No meu coração